Aqui faltam muitas coisas pontuais para que a feira tenha uma estrutura realmente. Falta limpeza, organização, a cobertura até que foi disponibilizada para alguns. E banheiros públicos? Nem se fale. Nem sistema de tubulações para água existem para cada banca. De acordo com os comerciantes, até a feira está na contramão. A feira está na contramão, ela sempre foi feita na contramão, todas as duas vezes foi feita, a primeira vez e a segunda. A feira era para ser daquele lado lá, não era desse lado aqui. Tem muita gente que já abandonou a feira, tem uns 20% que abandonaram porque não está dando para... Caiu a venda e não está dando para as pessoas virem trabalhar aqui na feira. A realidade da prosperidade é uma coisa que passa bem longe daqui. Eles vivenciam no canteiro central da VP8 e as reclamações giram em torno dos mesmos eixos. Falta de estrutura, limpeza e o não fortalecimento dos pequenos produtores. O que era um sonho, hoje vira pesadelo. Por conta das barraquinhas de domingo que ficam na entrada da feira. Aí por conta disso ela fica de segunda a segunda, de segunda a segunda e não sai na entrada da feira. Esquecer do banheiro, caixa d'água. Mas aqui o essencial mesmo que nós estamos precisando mesmo é as vendas que estão muito caídas por conta das barraquinhas. Muito se falou em quanto à mudança de todos os pequenos produtores do local da antiga feira na Folha 28. Hoje o que também vem se questionando é após a sua reinauguração. Para alguns do ponto de vista só se preocuparam em apenas montar uma estrutura de teto, fornecer energia, mas proporcionar uma estrutura ainda mais digna. E com certeza que proporcione vendas e também uma limpeza muito melhor para o ambiente. Isso deixou a desejar. Hoje a feira encontra-se assim, bem pacata e apenas para alguns. Aqui não existem banheiros públicos criados com uma estrutura compatível. Apenas os químicos, que são um terror para a população. Aqui a vida é feita de lutas diárias. Realmente o banheiro é uma das coisas que faltam para nós. Sempre tiveram o objetivo de luta, de insistir, de esperar, de conseguir. Então é uma questão de não desistência. Então a pessoa que desiste é uma questão de decisão da pessoa. E a desistência não está no meu vocabulário. Para mim eu estou aqui e já venho lutando há bastante tempo e é por isso que eu conquistei e estou ocupando o espaço da feirinha. Só restam mais reclamações e esperança da verdadeira melhora. A feira está parada. Não entra carro aqui, não entra. Pode ver que não tem um carro aqui. É para estar aqui parado os carros que compram. O pessoal comprou lá de fora como é que está lá. A feira que veio para cá está aqui. A outra ficou lá. Veio a metade, a metade ficou lá. Uma feira é 300 metros um ano da outra. Isso não existe em Marabá, moço. Não existe. Olha o estacionamento. Cadê o estacionamento aí? É um canteiro. Para que esse canteiro aí? Qual a serventia que tem? Isso é para até o aposquente chegar e estacionar esse câmbio de peixe. Estacionar esse câmbio de peixe. É isso? É isso? Obrigado.